Os ratos e o gato Os ratos resolveram organizar um conselho para decidir qual seria a melhor alternativa para que eles pudessem saber com antecedência quando o inimigo deles, nesse caso o gato, estaria por perto. E dentre as muitas ideias que foram apresentadas, uma delas, que logo foi aprovada por todos, considerava que um sino deveria ser pendurado no pescoço do gato. Assim, ao escutarem o tilintardo mesmo, todos poderiam correr a tempo para as suas tocas e assim salvarem as suas vidas. Além de todos aparentarem grandiosa felicidade pela aprovação e aclamação daquele extraordinário plano, ficaram também extremamente extasiados com tão criativa e objetiva solução. Porém, um velho e sábio rato ali presente os questionou. Meus amigos, percebo que o plano é sem dúvida alguma muito bom, provavelmente infalível. E nesse momento, não houve sequer um voluntário que se apresentasse. É, meus amigos, a gente dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é coisa muito diferente. A gente dizer o que deve ser feito é uma coisa, fazê-la, entretanto, é coisa muito diferente.